Então começando mais um Nopik, em homenagem ao Roberto Avalone, com o grande Lito. Vamos lá. Airbus ou Boeing? Boeing. Janela ou corredor? Janela. Escada ou finger? Escada. Arremeter ou turbulência? Qual que é pior? Qual que eu gosto? Ele gosta de turbulência. Ele gosta ou você gosta? O Lito gosta mesmo. O cara gosta de turbulência, eu nunca vi isso. Não, arremetida, não, é melhor assim, eu gosto mais de arremetida. Boa. Guarulhos ou Congonhas? Congonhas. Pouso ou decolagem? Decolagem. Palmeiras tem um voo da gol pra pegar, quem perde? Borja ou Naval? Como é que é? Não, fala de novo. Palmeiras tem um voo da gol pra pegar, quem vai perder? Esse voo da gol. O Borja ou o Naval? Naval. Isso é bom, hein? Buscar o Borja no aeroporto ou dar problema no avião da Leila na primeira viagem internacional? O que foi pior? Buscar o Borja no aeroporto. O que é mais caro? Ingresso pro jogo do Palmeiras ou cerveja no aeroporto? Café no aeroporto é mais caro. Café no aeroporto é mais caro ainda, né? Pô, o palmeirense tem poder de compra, pô. É, então, mas mesmo assim o pessoal tá reclamando aí de ingresso. Tá caro, tá caro. O que é pior, o fone de ouvido que deu no avião ou a comida? Pessoal é corneteiro aqui. O fone, fone de ouvido é muito ruim, cara. Acho que deve custar uns 50 centavos de dólar aquilo. É o pior fone de avião que existe. É, é feito... O pior fone que existe. O que é mais forte? A descarga do avião ou o Zé Rafael no pé de ferro? Sabe que tem um vídeo que fala da velocidade do cocô no avião, cara. Passa de 90 km por hora. Caraca, é o famoso cocô a jato, hein? Que descarga de avião, você aperta o meu coração. É, então, é vácuo aquilo lá. Nunca vi uma privada de avião carimbada. Então, chupa tudo. Mas acho que a assolada do Zé Rafael aí é brabo. Allianz Parque ou Palestra Itália? Allianz Parque. Eu sou um cara da modernidade. Tecnologia, o sistema de som lá, sensacional. Qual dupla foi melhor pra você? Edmundo, Evair ou Dudu e Rony? Edmundo, Evair. Moisés e Tietê ou Zé Rafael e Gabriel Menino? Zé Rafael e Gabriel Menino. Dá moral pra eles aí. Ó, gostei. Posso fazer a última? Claro. Eu vou inventar a última. A última é sempre a gente dar uma zoada, tá? Qual curso nossa diretoria tá precisando mais? Medo de voar ou medo de contratar? É, precisa ver essa planilha aí, né? Não, mas tem que acabar com esse medo de contratar, né, Vitor? Eu não sei. Isso aí é o quê? Eu queria entender. É bom, é bom, é bom. Tem que ter pelo menos uma contratação, assim, de peso. Tem que ter. Porque isso, a moral do time faz parte, assim, da equipe jogar bem ou não. E quando você vê que as coisas não estão funcionando direito, tipo, pô, não tá saindo gol. Isso fica na cabeça do jogador. Não tá saindo gol. Começa a ser psicológico, né? É, começa a ser psicológico. Quando você põe um cara lá que, porra, vamos lá, eu tô junto aqui, vamos nessa. Aí dá uma desequilibrada, assim, pra melhor no time. A questão é que eu gostaria de saber, por quê? Deve ter um porquê por trás de não contratar. Isso pode ser bom pro negócio do Palmeiras mais na frente? Então, essa parte eu não sei. Assim, como torcedor mesmo, eu quero... Melhores do mundo aqui. É, eu quero o Haaland jogando. Bapê, Bapê. Bapê, é. Então, mas, deve ter um porquê, eu só não sei qual que é. Fala, galera, quer apoiar o Pó de Porco? Então, entre no site www.podeporco.com.br, na aba Seja Membros, e escolha o plano que encaixa mais pra você. Avante, palestra!